Música 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 É muito duro, porque eu sei que ó Colou ali, tacou uma Romen naquela área ali Vai pra lá, só que a smoke do CS ou é perfeita, ou você pode jogar pro céu que dá no mesmo, entendeu? Isso que é a dureza. Ele jogou a smoke na... Não apagou a smoke, que cor, velho? Se você tá falando que o CS é duro, olha aí. Cadê o mini mapa? Não tem mini mapa não isso aqui, velho. Para de ser burro, velho. Tá achando que tá no CS, velho. Ah! Tem o mini mapa mesmo, velho. Cachorrada P90 Duarte, velho. Ele já ignorou o cara e falou, mano, eu vou é passar a bala no backup, velho. Ah, vem comigo. Vem comigo, ó. Ah, eu tô maluco, ó. Ah, vem comigo, ó. Ah, não tô nem aí pra nada, ó. Ah, porta errada. Ah, meu Deus, Arte. É? Quer fazer sua primeira oração de agradecimento, então, pela Nuke? Tá bom. Pai, muito obrigado. Amém. Amém. Mostrando a notícia que a polícia prendeu quatro pessoas que estavam recolhendo dinheiro do assalto. Ah, aí, ó você aí, moscando. Tô sorte aí que eu ia falar, não. Tá, ele tava recolhendo, oficial, ele tava recolhendo aí, doutor, senhor, mas era pra gente que ele, a gente ia entregar. É duro, velho. Eu tenho uma cara que tem crédito, agora tu, tu, se o cara não oferecesse a tribo, era três tapões. Não, ué, mas se eu ia falar que caiu uma nota minha de dez, eu tava procurando pra ver qual era a minha, velho. Tem que ficar olhando, olha aí, ó, eu tenho que ficar olhando, velho. Meus olhos, meus olhos são olhos... Calma, 2x2. Ah, Yuri Cacerato. Agora eu tô na tranquilidade, Yuri Cacerato. Ó, aprende, ó, aprende, ó. Ó, bracinho. Olha o Liminha, velho. Olha o Liminha. Parabéns, Gal, Gal. Que Deus continue iluminando muito sua vida e o universo mundo. Que isso? Um abraço de Jatai, Goiás. Que isso? Nosso primeiro gol de bicicleta. Meu amigo bruxo, velho. Atira o Yuri. Chega, faz um smoke do jeito que dá. Nossa, que delícia. Ah, olha o ataque por trás do Tubarão Linguiça. Você viu? Você viu o ataque por trás? Toma HS. O outro que vai, olha lá. Aí o outro que vai ajeitar o que tomou o HS, o cara fala, pô, se tomou o HS, tira a cara, aí o cara morri. Aí o outro morre. É, cara, não morreu ninguém nesse pisto da fúria, velho. A fúria. Ó, ó lá, ó o que o cara tá falando. Olê! Olê! Olê, Toro! Olê! Olha aí, ó. Olha aí, velho. E você vai, Pedro? Você tá de brincadeira. Meu irmão, eu seguro um fucking dragão pegando fogo azul e ele é negro e ele manda pro inferno e ele grita. Você vem me falar que isso aqui é uma skin de tigre, mano. Olha esse tigre aqui. Meu amigo, eu seguro um fucking dragão que ele fica assim. Ele faz isso e manda pro inferno e você vem me falar que isso é uma skin de animal. Você tá de brincadeira com a minha cara? É, velho. brincadeira comigo, né? É, velho. Tá vendo aí, ó? É, mano. Nem a WP do tigre, velho. Nem a WP do tigre animou o Michel, velho. Porra, velho. É, total, velho. Sempre piorou. Tá ligado, velho? Ah, dá play. Calma, se quiser ver o vídeo com play, você vai lá e põe no YouTube, velho. Eu tô aqui justamente explicando coisas que não tão no vídeo justamente pra ficar diferente do rolê, entendeu? Senão é mais fácil você tá lá no YouTube o vídeo, velho. Né? Tá lá no YouTube, você vai lá e vê o vídeo sem comentários, velho. Feliz aniversário para o Galdez, então... Ah! Feliz aniversário, Galdez. O triunfo assistindo, então... Tô, velho. Um presente, uma vitória pra você. Olha aí, ó. Eita. É, agradecer a todos que acompanham a partida e... Tamo junto. Olha aí, God. Aqui, aqui embaixo, fala. Oi. Derrubei. Ai, sem mira, Galdez. Sem mira, velho. Sem mira, foi, mano. Toma, velho. Tamo grandão. Deixa ele achar que foi sem mira, velho. Deixa ele achar que foi sem mira. Pula na água, pula na água. A amizade entre o Gal e o Paulinho, os dois se gostam mais do que eu gosto do Gal. Olha lá, ela tá metendo louco, tá vendo aí, ó? Olha a cara de... Tipo... Ó, ó, ó. Olha lá, velho. Tem uma vez que a gente foi no shopping, o Gal falou assim... Vamos fingir que o Paulinho é meu namorado. Ah, isso eu falei mesmo. Isso eu falei mesmo, velho. Isso eu falei mesmo, velho. É verdade. A gente tava indo votar. Isso eu falei mesmo. O Gal falou assim... Vamos fingir que o Paulinho é meu namorado e você é a nossa filha adotada? Isso é ótimo, eu ia, velho. Aí eu li assim, com a cara dele e falei... Mano, é sério isso? Beleza, filho. É isso, mano. É isso. Porra. E ele comemora, hein? Ele comemora. O Vini comemora, já bate no peito, fala, né, pro time, vamos, acredita. Aí, tô vendo ali. Tá, aonde? 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 Nossa, aqui, ó. Aqui atrás de tudo. Como assim? É o direto. Carma boa. Meu amigo, olha os corpinhos aqui, BT. Olha aqui, ó. Não é uma travada tão velha. Os caras botam umas bolas atrás da gente, Gal. Umas bolas atrás dos nossos zagueiros. O quê? Ok, não. Voltou, tem dois segundos pra falar, né? Tá, tá, tá. Botam bolas atrás dos nossos zagueiros. Quê? Que eu? Vamos lá. Eles fazem jogadas. Faz uma enfiada. Eu usei os sete segundos. Eles fazem jogadas atrás dos nossos zagueiros. Olha lá, olha lá. Oi. Lembra de mim? Não. Ontem falei que você é um gordão roça. Você é uma gimbal super estragadinho. Ah, você tá muito banido. Eu vou te... Boa quarta pra nós. Não, boa quarta, não. Eu vou te banir, mas eu vou te desbani de novo pra te banir. E aí, quando eu te banir, eu vou te desbani de novo pra te banir de novo, velho. na atividade. Aí, peraí, mano. Eu vi um bagulho que não é da pessoa fazer isso. Mas, enfim. Eu cheguei na elétrica, tinha o Torso parado ali, e o Gal, mano, olhando pro Torso ali, uma cota, tá dormindo. E aí, Gal? Eu acho que deu algum problema. Gal caiu? Mano. Não tô. Mano. Fala, Gal. Existe um mundo. Voltei. O que que rolou? Nossa! Golaço! Olha o gol dele, velho. Olha o gol dele, velho. Olha o gol dele. Meu amigo. Bote, né? Aí veio. Olha. Olha ele, velho. Olha ele. Olha ele. Ah, não tá cabendo, né? Cara, inacreditável que o chat transforma em um streamer, velho. Olha ele. Olha ele. Eu vou tocar no Nemac e faz, ó. No TED. Aí dá o flip-flop do lado. Também é porque tava tarde, era indo bem em campo. Ele chutou ele. Olha lá! Olha o lançamento dele. Como veio. Olha o lançamento dele. Ah, sai pra lá, velho. Eu mostrar o... A Astralis deu parabéns pro Gal Gal. Olha aí. Feliz aniversário, Gal Lês. É a foca. Olha aí. Ah, amor. Você é torcedor da Astralis agora. Por quê? Porque assim... Cara, eu vou te explicar. Isso daí nada mais é do que um rival barra inimigo reconhecendo a grandeza do outro arco inimigo. Lógico que não, velho. Pô, cara. Se você não reconhecer a grandeza do seu rival, significa que você também não é grande. Aí depois tu viu a entrega... Eu vi num vídeo no YouTube aleatório do coach falando. Ah, o MBR tá jogando bem, só que eles estão muito previsíveis. Você vê uma demozinha dele, você entende. Tanto que a gente forçou muito o B. Tu lembra que a gente falava isso? Os caras tão indo B. Não tem uma setup 2-1-2. Não tem uma setup 2-2. Tu lembra do jogo? Lembro. E aí o coach falou isso, velho. Ué, mas perdeu? Não, sim. Falou que os caras tão jogando bem. Falou que tava previsível. De fato, tava. Quer dizer, falou que forçou muito o B porque percebeu. Ué. Como assim? Já vai. Fala, Gal. Tudo bem? Tudo bom? Achei um porco na rua. Ah. Ela me encarou e mandou um. Um. A bomba ainda não desceu agora? Ah, pode. Pode. Eita, apago. Ah, já acabou, velho. Ah, calma. O cameraman, ele se perdeu, velho. O cameraman... O que? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Cara, não tô falando do continente, não. Isso aí é continente, velho. Portugal, Espanha, Inglaterra. É tudo, sabe, velho? É tudo... É o continente europeu, mas... O cara chama continente de ilha, velho. 1x4. Vini. Eu não tenho... Opa! Agora eu acredito, Vini. Mano, só vaza. Só vaza. Jogada de highlight. Olha aí. Ó. Ó. Que beleza. Tô falando, porra. Tô falando, Vini. Acredito. Envia a bola pra correr. Nossa senhora. Nossa senhora. Que graça. Oferecido de bandeja. Fala do Sidorfe. Aí, fala. Urra. Queremos não. Temos. Olha aí o Liminha. Empurra, Liminha. Olha aí, ó. Olha aí. Que isso? É o Geleia, velho. O Geleia. Gal, queria mandar um grande abraço pra vocês. Dizer que eu vou honrar a camisola do G3X. Podem comprar aí. Podem apostar em mim. Mandar um abraço também pra todos os brasileiros. Todos os portugueses que seguem a stream. E conta comigo. Eu vou fazer muitos gols nesse FIFA aí. E pode contar que a camisola vai ser honrada com certeza. Um grande abraço pra todos. Ah, Tuga do meu coração, velho. Tuga do meu coração, velho. Olha aí. Fala dele, velho. Você é um homem de pouca fé brasileira. Olha esse replay. É raça. Mano, é o segundo ou terceiro gol já, BT. Que o Walker empurra a bola pra dentro, velho. Você tá ligado, velho. Tem que trocar. Fez o pistol, perdeu o segundo e o terceiro. Ficou dois a um pros carros. E a gente virou num 12 a três, velho. Olha. E aí tá falando ali que a Complexe tá se estrugulando no mapa da escolha deles, né, velho. Deve ser uma palavra bem forte aquela ali, velho. Uma palavra com dois G, três G, né? Uma palavra com três Gs ali. Deve ser um negócio sinistro ali, né? Já foi o Messi. Já foi a Cloud9. Meus amigos. Acabou. A mouse. Opa. Nossa. Olha. E dá risada. E dá risada. Sentimento nostálgico pra mim é mágico. Escutando tracks do tempo do rádio. Eu nem existia. Que contradição. Como se eu tivesse outra estação. Era informação, falta inspiração. Pois o dia a dia não existe mais não. Falta compreensão, só tem competição. O mundo na mão e lixo no chão. Tão evoluindo.